Alô, alô! Tem alguém aí no tubo? Saudações cósmicas! Acredite se quiser, uma habitação experimental de baixo custo projetada para aliviar a escassez de moradias populares de Hong Kong. Construída a partir de dois tubos de concreto, o projeto abriga um micro apartamento de 9 metros quadrados. Sala, cozinha, banheiro, estantes e um sofá que se transforma em uma cama. A cozinha é equipada com cuba, frigobar e micro-ondas. Nada de chaves, as portas se destrancam com smartphones. Essa solução arquitetônica possibilita ser empilhada com a altura aproximadamente de 5 pavimentos e podem se encaixar nos vãos entre os edifícios da cidade. Concebida pelo arquiteto James Long, fundador da Cybertectory, ele acredita que essa solução poderia ser uma moradia temporária por até 2 anos para as pessoas que estão em uma lista de espera por um apartamento popular. Ótima ideia, James! A Dressall está na torcida para que esse experimento seja próspero. Meu abraço! Arrivederci! E aí